Quase um ano depois da batida entre um ônibus e um caminhão que matou 42 pessoas em Taguai, São Paulo, três empresas fecharam um acordo perante ao Ministério Público do Trabalho, se comprometendo a indenizar em 39 mil as famílias de 40 trabalhadores. Vamos relembrar como aconteceu essa tragédia, né? A colisão ocorreu no dia 25 de novembro de 2020 na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, SP-249, e foi considerado o acidente com o maior número de mortes nas rodovias de São Paulo em 22 anos. Os passageiros que estavam no ônibus eram funcionários de três fábricas de roupas e estavam indo ao trabalho. A maioria das vítimas tinha saído de Itaí, cidade, a 40 quilômetros de distância. Além de 41 passageiros do ônibus, o motorista do caminhão também morreu. É um fluxo de 병 Aussos que não eram isolado deins de férias. Mas não é uma busca do que África do seu. Obrigado. Além de Ör prices, geez pralta de F incêndio, Às demais próximas a vocês,